Latex no chocolate? Que novidade é essa? Viralizou um vídeo onde um senhor estava num supermercado aqui de Belo Horizonte e viu num rótulo de um chocolate muito famoso o componente latex. Um tantão de gente encaminhou esse vídeo aqui pra mim. Mas pra esclarecer essa informação de que o latex seria parte da composição do produto, está errada, é uma fake news. Na verdade, ele tá ali pra simbolizar um alergênico. Ele provavelmente tá presente nas luvas dos operadores dessa fábrica ou em alguma junta, alguma conexão de borracha no maquinário dessa fábrica. Portanto, ele não faz parte da composição dos ingredientes do produto e você não vai consumir esse latex. Pode ficar tranquilo. Aqui na Java Chocolates a gente não declara o latex porque todas as nossas luvas e juntas são feitas de outro material. Por exemplo, o vinil. Mas com essa crise hídrica e com a falta de cacau que tá acontecendo no mundo inteiro, já existem sim ingredientes alternativos ao cacau que estão sendo usados para reduzir o preço e o uso dessa matéria-prima que tá cada vez mais escassa. Gorduras alternativas pra substituir a manteiga de cacau, cacau geneticamente modificado, feito em laboratório e misturas com outras manteigas como o do cupuaçu, que é primo do cacau. Aqui na Java a gente teve o ato de coragem de continuar produzindo chocolates com cacau puro de origem, manteiga de cacau pura. Continuar seguindo o padrão de ser sem glúten, sem leite, sem lactose, sem soja. Mesmo com esse rebuliço que tá acontecendo aí no mercado. Tchau.